O meu irmão, o meu irmão tem 37 anos, mas também não, ainda não tem possibilidade para ter um salário enorme, aqui na Rússia é complicado, mesmo que ele trabalhe na área do turismo, muitos anos já, muitos anos, mas ainda não tem, por isso o meu pai sempre está a dizer que eu tenho que ajudar a todos, é isso que elas fazem, é verdade.